Fala gurizada! Beleza? Estamos aí, meu! Bah, meu amor, meu! Cada vídeo que eu começo, meu, é verdadeiro isso, tá ligado? Eu acho tão massa fazer vídeo pra vocês aí, eu fico feliz, tá ligado? Os dias que eu não faço, eu fico tão triste, né, velho? Ah, tadinho, né? E aí, gurizada, no mais, tudo certinho com vocês, meus queridos? Comigo vocês já sabem, né, meu? Tudo numa boa aí, né, meu? Estamos chegando aí no centro, aí. Na verdade, São Pelegrino, ali, fazer uma coleta. Depois tem que fazer uma postagem nos correios, aí. E depois é nóis, gurizada! Tem mais umas duas, três coisas pra fazer, né, meu? Vou ter que ver o que eu vou fazer primeiro. E vocês estão tudo bem aí? Tudo certinho? Que bom, gurizada! Que bom! Primeiro, já estamos quase chegando ali. Vamos ouvir o que a mulher quer e mandou um WhatsApp. Que bom que chegou bem. Eu tô com uma... Não sei da hora que eu tenho, um restinho de saldo ali. Consegui aquela internet lá que tu paga um e pouco dos dados móveis, sabe? Tô usando até acabar. Porque é só por um dia mesmo que vale. Tô aproveitando na minha hora de intervalo. Te amo muito, tá? Se cuida. Até a noite. Beleza, já escutei o áudio dela, né, meu? Você tava escutando pelo Intercomunicador, gurizada. Que é top demais utilizar ele, velho. Pra quem não usa, compre! Estamos chegando, chegando, chegando aqui. Tô com o meu paralama dianteiro quebrado. Tá numa barulheira essa moto, cara. Depois eu tenho que fazer a postagem disso aqui. Vamos correr isso. Tchau! Tchau! Dois minutinhos, eu tô te confirmando se tem serviço lá. Outra coisa... Serviço lá. Outra coisa, talvez, é o que eu precisaria que tu passasse no outro lugar que eu estou a ingressar ali perto também. Feito, gurizada. Vamos dar uma chegada agora ali nos Correios, fazer essa postagem aí. E depois, e depois, e depois, nós vamos fazer mais duas coletas. Tá, beleza. É que como Caxias do Sul é pequena, gurizada. Pequena entre aspas, né? Aqui não é que nem São Paulo, né, meu? Os caras vão de uma ponta a outra aí, né, meu? Levo uma hora aí pra fazer, né? Mas Caxias é pequena, né, meu? O cara vê vários motoboys lá, né, meu? Acompanha alguns canais ali, como eu mencionei o Risolito aí no vídeo passado, né, meu? Tipo, o cara olha os vídeos dele, meu. De uma tele a outra aí é 15, 20 minutos, né, meu? De uma coleta até a entrega, né? Pra mim aqui, meu, é 5 minutos, 6 minutos. Então, a não ser que eu pegue uma coleta e uma entrega longe. Aí sim, né, meu? Aí, de uma ponta a outra da cidade, aí dá uns 20 minutos, 25 minutos, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Coletei ali, agora já vou nos Correios, é logo aqui do lado. Então, eu fico cortando aí. Dá um trabalho pra editar, né, meu? Mas, faz parte, né, meu? Se você está gostando dos vídeos, já sabe o que tem que fazer, né, meu? Ó, aqui embaixo, ó. Se inscreve no canal aí e ativa as notificações, né, meu? Ativa o sininho aí, pra não perder nenhum vídeo aí, né, meu? Ó, chegamos nos Correios, né, meu? E vá corte na edição do vídeo aí, meu. Gurizada do céu, deixa like pra mim, por favor, porque dá um trabalhão fazer esses vídeos pra vocês, que vocês não fazem ideia, meu. Ah, e vamos chegar nos Correios, então? Fazer essa postagem, vou ter que botar a moto no cavalete. Tá um pouco pesada. Aí. 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 Amém. Vambora né meu, vamos passar ali no centro agora aqui fazer mais uma coleta. E gurizada o negócio é o seguinte né meu, cara fala, fala, fala aí o vídeo fica sem conteúdo né meu, mas eu quero trazer um conteúdo para vocês aí o que vocês acham aí né meu, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito contente né meu, o que acharam do DPVAT né meu, muita gente está se perguntando aí se vai ser isento, se não vai, pá, pum né meu. Eu fui atrás de informação e está confirmado gurizada, exatamente né meu, saiu no Diário Oficial da União, vou deixar o link na descrição aqui, se alguém quiser confirmar aí pode acessar, eu vou entrar no site do governo lá. E foi isento então mesmo esse pagamento de 2021 do DPVAT, somente o DPVAT. Licenciamento e IPVA continua tudo igual né meu. Cara, eu fiquei muito feliz cara, eu vou economizar esse ano aí, só da minha moto aí velho, vá velho, eu vou poder botar um litro a mais de gasolina aí né meu, 5 reais e 67 centavos o seguro obrigatório né meu, que top né meu. É, mas tu imagina quem tem 10 motos, vai economizar aí 50 conto né meu, que que acharam gurizada, hein, top né, cara, na real o cara não pode reclamar né meu, querendo ou não, tudo que vem de desconto, querendo ou não tudo que vem de desconto aí ajuda né meu, pode ser pouquinho. Mas ajuda, quem não precisa eu tenho que ir lá coletar então, não tem nada para tirar do baú, gurizada do céu, tá um calorão. Que bafão gurizada, vamos ver o que que os clientes querem. O Lauro não me respondeu, pode ir direto nesse endereço que eu te vi, porque eles vão te dar um canso lá, pode ir direto nesse endereço aí. Ok, beleza, tranquilo, eu estava aqui na esquina aqui, estava descendo da moto aqui, mas bem tranquilo, não tem problema, eu vou para esse outro endereço aí e depois eu levo para você aí e retorno aqui na Lauro. E só assim, se sair agora eu não vou conseguir retornar aqui, nesse momento aí, porque eu estou com o tempo cronometrado aí, mas pode deixar que eu vou fazer o restante aí bem tranquilo, tá bom? Estou a caminho aí, valeu. Ô gurizada, eu vim aqui fazer a coleta, porque ele já tinha me confirmado que depois das quatro eu podia né meu, só que... Ainda não está pronto né meu, então vamos dar sequência né meu. Eu dei um intervalo aí que estava prestando atenção nos pedestres atravessando a rua né meu, mas uma coisa aí que eu perguntei para um fiscal né meu, e ele falou né meu. O fiscal falou né meu, que quando tem sinaleira é para obedecer a sinaleira né meu, então como o sinal estava vermelho para o pedestre, não era a vez deles passarem. Por isso que eu dei continuidade ali né meu, fica a dica para vocês aí. Se eu estou num dia de bom humor, bem tranquilo meu, paro, faço sinal para ir, tudo certo, mas como agora é 4h10, eu tenho que ir lá para o Narek, um pouco distante aí da área central, tem que enrolar o cabo aí e não dá para ficar mosqueando né meu. Não, 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 pode ir direto ali, pegar, trazer aqui e depois fazer esse trajeto, tá. É gurizada, é isso aí né meu, eu não consegui encontrar nenhuma informação oficial aí, o real motivo né, dessa isenção do DPVAT, mas eu acompanho outros canais aí, e pelo que o pessoal está comentando né, não sei se a informação procede ou não. É, essa isenção, ela é por sobra de dinheiro meu, sobrou dinheiro no caixa dos caras, os caras disseram não, vamos isentar aí então. Então, pelo que eu vi em outros canais aí, é basicamente isso, se é verdade gurizada, eu não sei meu, isso eu não posso confirmar para vocês, mas a questão aí do DPVAT aí é certa, esse ano aí pode esquecer gurizada, somente licenciamento aí e IPVA. Já ajuda né meu, já ajuda, de carro se eu não estou enganado é uns R$12,00 e alguma coisa né, então, juntando os dois aí dá em torno aí de R$17,00, R$18,00 aí né meu. Vamos ver se eu acho o endereço aqui gurizada, vamos pesquisar aqui, expositores Alvorada, vamos chamar no intercomunicador. Navegar para a rua Moreira César 1775. Esse Google é uma mão na roda gurizada que vocês não fazem ideia gurizada. Ali ó, Alvorada, é ali mesmo que tem que ir. Deixa a moto na casa do vizinho aqui. Tudo bem? Posso deixar a moto num cantinho só para coletar na Alvorada aqui? Bem rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí Fala, gurizada Beleza, voltamos aí então Demorou um pouquinho Ali, meu Cliente, tem que me ajudar, né, tio Me ajuda que eu te ajudo, né Cheguei ali, a parada não tava Liberada, né, meu O cliente não tinha feito o pagamento Tive que esperar aí Ainda bem que tinha o esquema do Pix Ali, fez na hora, entrou na hora O esquema ali, já cai fora Né, meu Mas é um atraso pras entregas isso aí, homem Mas de boa, né, meu Acontece, né, meu, nada é perfeito Né, mas não é legal Faz parte, gurizada Vambora Vamos dar uma chegada então agora Ali no Sagrada Família Né, deixa eu ver se eu vou pela Perimetral, será que vale a pena Não, acho que eu vou por dentro do bairro ali, gurizada Vou por dentro do bairro Aqui, vamos dar uma chegada ali no Sagrada Família Fazer a entrega de um telefone, ó Aquele que eu coletei lá no início do vídeo, ó E como sempre, né, meu Essa sinaleira aqui Atrasa as teles dos caras, né, meu Não sei se abriu, não abriu Acho que é três tempos Não, não, abriu sim Tiozinho ficou mosquendo, ó Vamos por aqui Senão eu vou pegar outra sinaleira lá em cima Gurizada, vamos aproveitar esse tempinho aí Que eu tenho até a próxima entrega ali E eu vou mandar alguns salves aí Rapidamente, né Pra não ficar um vídeo Muito, muito enjoativo aí, né Então até nós chegar ali Eu vou mandar todos os salves, beleza? Deixa eu ver a lista, meu Porque eu tenho que anotar Se eu não anoto, eu esqueço tudo, velho Então vamos ver aqui pra quem vai O primeiro salve Cara, o primeiro salve aí Que tá anotado na minha lista aí Vai pro Vanderlei Intruso, né, meu É o nome de cadastro, enfim Ali de perfil dele aqui no YouTube, né Então Vanderlei Intruso Forte abraço, meu querido Tamo junto, parceiro Obrigado aí por acompanhar os vídeos aí, né, meu Espero que tu veja o vídeo aí E deixa aquele like, né, meu O segundo salve vai pro nosso camarada Lucas Lucas Killing Exatamente O rapaz aí é de uma assistência Eu disse que ele é de uma assistência Porque eu fiz Quando eu comecei a trabalhar de boy Eu fiz umas duas tresteles pra ele Então eu não sei se ainda ele tem assistência Mas independente de ele não ter me chamado mais Não ter assistência ou ter assistência Enfim, cara, forte abraço pra ti Sucesso na tua vida aí, né Tá com umas ideias aí de largar fora, né, meu Largar pra praia Então vamos ver aí o que vai dar pro nosso camarada Espero que dê tudo certo, né, meu Tá com uns planos bacanas aí Não vou expor toda a vida do cara aí O que ele pretende fazer Talvez ele nem queira Que seja espalhada essas informações E eu tô viajando É lá na outra rua que eu tenho que ir, né, meu E é isso aí, meu querido Forte abraço pra ti aí, velho Número privado me ligando Gurizada Sim, ó, velho Não atendo número privado Tá ligado? Não atendo Como é que eu vou saber quem que tu é aí Tá ligado? Então não atendo, meu Não atendo Não pego tele de número privado Beleza? Fechou todas Vamos ver quem é o próximo da lista Cara, esse maluco aqui, meu Eu não sei da onde que eu anotei Eder Só Eder eu anotei Não anotei o sobrenome Não anotei da onde que ele pediu o salve aí, né Então, cara Tu que se chama Eder aí Tá vendo esse vídeo aí, meu Fica um salve pra tu aí, velho Todos os Eder aí de Caxias do Sul e Brasil, né, meu Eu não tenho nem ideia da onde o maluco é, né, meu Então, Eder, desculpa, velho Mas eu vou tomar mais atenção e cuidado com isso aí, né, meu Vamos ver quem é o próximo aí, né, meu O próximo Ah, o próximo é o casal, meu É o Alexandre e a Jéssica Isso aí, Alexandre e Jéssica Jéssica Tumeleiro e Alexandre Ávila Forte abraço pra vocês aí Obrigado por acompanhar o canal E eu tô errando marcha aqui, dando grau Cara, forte abraço pra vocês aí, de verdade Como eu falei, vai ser um salve rápido aqui Só pra mim aproveitar esse embalo, né, gurizada Porque se eu fosse passar a lista aqui, meu De todos os salves, velho Cara, é uma galera, velho Número 340 Eu preciso achar o número 15 Acho que essa Sobrado aqui, casa, sei lá o que que é isso Aqui mesmo Vou botar aqui em cima no cantinho Aqui Ai, vamos lá Oi, eu tenho uma entrega da e-help Olá, tudo bem? Tudo de bom, hein Feito, gurizada Vambora Pra onde que nós vai chegar agora Vamos dar um continuar aqui Agora nós vamos chegar lá em Anaheque, gurizada Só deixa eu mandar um sticker Entrega realizada com sucesso Olha que bacana ali, personalizado Top demais, né, meu Então, meus queridos O próximo salve aí, né, meu Tive que dar uma picotada no vídeo aí Porque eu errei o nome, cara Errei o nome do escrito, velho O nome do escrito é Alexandre Alexandre Ávila e Jéssica Tumeleiro Então o nome correto é Alexandre, gurizada Forte abraço pra vocês aí Deixaram um comentário lá no Facebook também, né, meu Numa publicação que eu fiz E... Desejaram sucesso e tal, né, meu Então, obrigado pra vocês também, né, meu Tudo de bom E obrigado por acompanhar o canal, né, meu Fico muito contente, né, meu Não fico contente com esse tipo de situação, né, meu Esse tipo de situação me dá um nojo, velho Ah, vambora, vida segue Um outro salve aí também é pro camarada Luiz Luiz Tamiosso Vou deixar o link aí O cara é fera, meu Ah, os vídeos do cara aí é bacana, meu Pensa nos vídeos aí bem explicados Com mapa e tudo mais, velho Com gráficos e áudios e... Ah, meu, o canal do cara ali A edição dos vídeos dele, meu É puxada, velho Eu digo que o louco fica algumas horinhas ali em cima do computador ali, meu Porque... Ah, os vídeozinhos bem... Bem... Nossa Bem top, meu Bem top mesmo, de verdade Eu vou tentar, gurizada Pegar o link E vou deixar Na descrição do vídeo aí Ou no card em cima aí pra vocês O link de cada canal Desses que eu sigo aí Ou enfim Que eles produzem vídeo, né Que eles criam vídeo Então eu vou deixar o canal deles aí na descrição Se alguém quiser acompanhar aí Fique à vontade, né, meu Como eu canso de falar, né, meu Nós não somos concorrentes, né, meu Pensem nisso Tirem isso da cabeça de vocês, né, meu Nós somos amigos Nós somos parceiros, cara Está todo mundo no mesmo barco Escutem o que eu tô dizendo Todo mundo no mesmo barco É sério, gurizada Então... Cara, vou deixar aí Quem quiser seguir os caras aí Segue os caras Eu sigo eles Porque vale a pena Os vídeos aí tem fundamento Eita... Começou a chover Será que já vai parar, velho? Nossa, cada pingão Ah, gurizada E agora o que que nós faz? Para o vídeo? Põe a roupa de chuva? Vai na chuva mesmo? Eita... Ah, ali tá mais moiado, gurizada Vamos tentar dar sequência assim por um tempo Vamos ver se dá pra continuar Me dá licença aí, gurizada Que eu vou limpar a lente aqui Eita, nós Me lasquei Tô tudo moiado já Não sei se a luva tá na frente, hein Mas dá um tempinho aí, gurizada Já tô tirando o esquema aqui, meu Vou dar uma chegada no posto aqui Vou dar uns dois minutos aqui Pra ver se para essa chuva CBR 600RR Um dia eu conquisto, velho Cara, pra vocês terem ideia Eu passei protetor solar, velho Antes de sair de casa Olha aí, ó É, não é fácil, gurizada Dá um tempo aí depois se falemos, hein Gurizada Choveu, motoca aqui, velho E... Pelo que eu tô vendo aqui Não vai passar tão cedo, gurizada Acho que vou botar a roupa de chuva Infelizmente Eu vou ter que Encerrar o vídeo Porque não tem como filmar na chuva Devido a um microfone externo, né, meu Que fica exposto aqui E... Então, né, meu Queria mandar o salve Mais dedicado aí Mas eu não vou conseguir Pro último rapaz aí, meu Will Motovlog 23 Não tenho certeza da cidade Do estado dele Mas não é Rio Grande do Sul Mas, cara, um canal 10 também, meu Cara, totalmente educado Humildade total E... Mostra bastante aí os serviços de coleta e entrega, né, meu Então, não sei se ele vai ver meu vídeo Mas vou chegar num comentário lá no canal dele E vou falar sobre Essa... Essa... Essa menção que eu fiz dele aqui no vídeo, né Então... Gurizada Vamos encerrar por aqui Não vai passar tão cedo Tá? Tá bem feio o tempo aí Eu vou botar minha roupa E vou picar a mula daqui, beleza? Fiquem com Deus Não esquece de me seguir lá no Instagram Esse que tá aparecendo aí no canto esquerdo da tela Então, é nóis, Gurizada Valeu Tem um corajoso aqui Eu acho que vai ir, ó E foi, véi Eu vou botar minha roupa Eu não queria botar, né Mas vamos botar Falou, Gurizada